Fala aí meu amigo ligado no Toque Passa, chegando, olha só, hein, já tarde da noite aqui, porque acabou de acabar, quer dizer, eu acho que acabou de acabar a partida entre Dallas Cowboys e San Francisco 49ers, eu acho, porque eu tenho a impressão que esse jogo não vai acabar jamais, meu amigo, o que que foi essa partida, essa vitória do San Francisco 49ers, 23 a 17, eliminando a equipe do Dallas Cowboys, lá no Jerry World, né, acabou, acabou, acabou o caminho aí pra deck, Prescott em companhia, é um jogo com muitas coisas pra gente conversar aqui, eu vou tentar não estender demais esse vídeo, a gente volta a falar dele, dessa partida aí, em outros vídeos aí, quem sabe amanhã, em outro momento, mas tem muita coisa pra gente falar, porque foi um jogo que quando acabou a gente ficou com a impressão, tipo assim, mas acabou, o que que aconteceu, o que que foi isso, né, muitas faltas da equipe do Dallas Cowboys, muita coisa pra gente comentar, eu quero contar com a sua colaboração de sempre, aquela curtida no vídeo, o seu comentário aqui embaixo, diz aí, o que que você achou da partida, o que que você achou do Jimmy Garoppolo, o que que você achou dessa última chamada da equipe do Dallas Cowboys, essa corrida do deck Prescott pelo meio, com 14 segundos, sem tempo pra pedir, não deu tempo de fazer o snap, cara, o que que aconteceu com a equipe do Dallas Cowboys, deixe seu comentário, você que chegou agora no deck Passa, seja muito bem-vindo, a gente tá fazendo um vídeo aqui por jogo, acabou a partida, no calor da emoção ainda, a gente chega aqui e grava, vai ter vídeo aqui do Steelers contra os Chiefs, ainda nesse domingão, segunda-feira tem também jogo, vamos fazer um vídeo por partida, e ao longo da semana, a gente vai entrando em mais detalhes, então vamos nessa, vamos lá, roda a vinheta. Pois é, vamos começar falando aqui, porque foi um jogo dos mais interessantes que teve, né, a equipe do San Francisco Foreigners começou a partida muito bem, e parecia que ia encaminhar uma vitória tranquila, tinha tudo pra isso, tá, tinha um cenário muito bem montado, pra ser uma vitória tranquila da equipe do San Francisco Foreigners, começa muito bem, é, tem um domínio absurdo, no primeiro tempo, eu até anotei aqui, ó, foram 19 minutos de posse de bola pra equipe do Foreigners, 10 minutos de posse de bola pra equipe do Dallas Cowboys, é, não dava certo, 11 minutos, né, 10 e 44 ali, foi um pouquinho desse jeito aqui, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, mas 203 jardas totais pros Foreigners, 110 jardas pra equipe do Dallas Cowboys apenas, Jimmy Garoppolo com 11 de 14, 133 jardas, Dak Prescott de 9 de 16, com 89 jardas, um passe pra Tati Down, é, mas tinha um certo domínio, o placar ficou apenas, ficou barato, né, o placar tava 16 a 7 pros Foreigners, porque ficou barato, e eu achei um pouquinho de covardia do, do, do Schoenner, em alguns momentos, né, você tentar, por exemplo, é, você chutar, você se contentar com o field goal numa quarta descida curta ali, tenta alguma coisa mais, começo do jogo ainda, seu time tá bem, seu time tá chegando na, 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 na Red Zone, seu time tá, é, criando oportunidades, aproveita, bota o maior número de pontos no placar o possível, tá, tenta, é, 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 touch down, chutar um field goal só, vai deixar essa emoção que aconteceu no final, o Schoenner, olha, pediu muito pra ser punido pela falta de coragem, eu aqui questiono bastante, falei ao longo da temporada do Brady Staley, que ele, ele ultrapassava, o ponto é você ter um, é, é uma linha muito tênue entre a burrice de insistir numa coragem, numa coisa a mais, do que você ficar tentando, é, 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 toda hora e jogar no seguro, jogar no seguro, o Schoenner deve ter aprendido isso aí em Super Bowls, dois Super Bowls que ele perde no quarto período, né, aproveita, controla um pouquinho melhor esse, esse domínio, criou uma boa oportunidade, tinha chance de sair com muito melhor, é, condição dessa equipe no primeiro tempo, 16x7, ainda mais, um primeiro tempo que acaba sendo ruim, porque o Bolsa sai machucado, sai com uma concussão, né, ele sai na partida, você fica naquela preocupação, teve a grande jogada da equipe do Dallas Cowboys nesse primeiro tempo, foi o passe do Dak Prescott pro Mike Cooper ali, o touch down de 20 jardas, muito bonito mesmo ali, trazendo essa partida, 16x7, pô, tá, tem jogo ainda, né, tava 13x7 naquele instante, aí tem mais um field goal, então, é, o domínio que se apresentava, não se traduziu no placar, né, e aí no segundo tempo a gente começou a ter muita emoção, a equipe do Dallas Cowboys tem que, olha, foram muitas, 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 vamos pegar exatamente aqui o número de faltas, foram 14 faltas por 89 jardas, fora as inúmeras situações em que, tipo, ah, é terceira pra 12, e aí tem um holding defensivo, e aí vira um first down automático, foram várias situações dessa, é, neutral zone infraction foram três vezes, não é uma falta comum, não é um holding, não é um false start que você vê tantas vezes besteiras da equipe do Dallas Cowboys, tem um lance ou outro ali que dá pra discutir, né, teve um delay of game que você pode discutir arbitragem, o jeito que tava, o árbitro deu uma segurada no negócio, é, mas, no geral, não dá, eu acho que foi muita burrice e esse é um ponto que a gente tem que bater no Mike McCartney, quando um time comete tantas faltas assim, isso daí é um time mal treinado, isso aí é reflexo de um problema que você tem entre os treinadores, e o Mike McCartney, por ser o head coach, ele acaba tendo mais bronca, não gostei de algumas chamadas, é, essa indisciplina custou muito caro e custa muito caro lá depois, no finalzinho da partida, mas vamos tentar manter aqui, ó, fiz aqui um, 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 um trechinho aqui, foi um jogo muito interessante, né, teve chute que a bola bateu no telão, é, um punch, aí tem que chutar de novo, os 49ers tentando trazer a partida, tentando trazer a equipe do Dallas Cowboys de qualquer jeito pra essa partida, tava 16x7, aí eles fazem 23x7, parece que tá tranquilo, terceiro, quarto período já, rolando, não, vai ser sossegado, aqui a gente vai conseguir levar essa partida adiante, mas cometendo muitos, 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 muitos erros, né, o deck é interceptado, faltando seis minutos do terceiro, quarto, na primeira jogada ali, você tem o Dibble Samuel correndo, foi o primeiro, é, o wide receiver, anotar o touchdown, correndo com a bola, da história da franquia do San Francisco 49ers, em playoffs, né, uma história tão, é, grande na NFL, é a primeira vez que isso aconteceu, o Dibble Samuel é um cara genial, é um cara sensacional, e aí você começa a ter algum desses problemas da equipe do San Francisco 49ers quando diz respeito ao Jimmy Garoppolo, eu gosto do Garoppolo, acho que ele tem hora que pega um pouquinho mais no pé dele, né, eu vejo quarterbacks piores do que ele, às vezes passando um pouquinho mais despercebido, mas por conta de todo o histórico dele, por ter sido um cara ali que, teoricamente, arrumou uma briga com o Tom Brady, tem uma pressão em cima maior dele, e ele comete alguns erros muito infantis, né, ele teve um passe pro Ayuki ali, que era um first down garantido, era um passe tranquilo pra fazer, que ele manda muito pelo alto, é, esse foi um problema, o Ayuki que tava destruindo o Trevon Diggs, Trevon Diggs, é, ele acabou sendo first team ao pro, mas é muito questionável, ele é um dos cornerbacks que mais se deu jadas, ele teve ótimos números fazendo interceptações, ele é um bom corner, ele é um bom defensor, mas é um bom, ele é um pro bowl, normal, votação, né, um cara popular jogando Dallas Cowboys, mas first team eu achei um pouquinho exagerado, mas quando você tinha outros nomes, tipo o JC Jackson, por exemplo, que tinha números melhores do que o Trevon Diggs, e aí ficou muito aquela história, né, pô, o filho dele é engraçadinho, o filho dele é legal, ele acabou sendo um cara que acabou ganhando destaque lá no Hard Knocks na HBO, e ele ganhou uma mídia maior, a gente sabe que tudo em Dallas fica ainda maior, e ele foi muito, 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 ele foi exposto completamente pelo Ayuki, que destruiu o Trevon Diggs, e o Jimmy Garópolos não conseguia aproveitar, a equipe do Dallas Cowboys, é, mostra uma certa coragem, tem um fake punt, né, que ali era muito óbvio, porque todo mundo ficou pensando assim, né, a equipe do Dallas Cowboys perdendo por 23 a 7, e aí tem uma bola no meio de campo ali, era uma quarta para 5, e eles vão para o punt, pô, não vai arriscar, tem que arriscar, é quatro períodos já, tem que ir para cima, tem que tentar alguma coisa, e é um fake punt que estava muito na cara que ia rolar, a equipe do San Francisco Farinari já tinha tomado recentemente um fake punt, tinha que estar mais escolhado, e vai com muita facilidade, mas a equipe do Dallas Cowboys também não consegue aproveitar a chance, continua fazendo chamadas erradas, não gosto do trabalho do McCartney, vocês já sabem muito bem aqui, quem acompanha o Toc Passa sabe que eu sou um grande crítico do Mike McCartney, acho que ele é um cara que está na NFL de maneira inexplicável, ah, ele ganhou um Super Bowl com o Green Bay Packers, o problema que a gente tem que questionar é como é que ele conseguiu ganhar apenas um Super Bowl com o Aero Rodgers e a equipe do Green Bay Packers, está fazendo um trabalho que é muito questionável para mim, ele entraria na próxima temporada na equipe do Dallas Cowboys no hot seat completo, mas o Jerry Jones é um cara diferente, é um cara que tem as convicções dele, gosta muito do Mike McCartney, ele, pô, apresentação lá, não, que eu trouxe aqui, como se estivesse trazendo, o Pelé dos técnicos trouxe aqui de volta o Vincent Lombard para treinar minha equipe, foi assim que ele tratou o Mike McCartney, então acho que ele está mais seguro, mas para mim começaria no hot seat tremendo a próxima temporada. A equipe do Dallas Cowboys chuta um field goal, que eu também não consegui entender, ele conseguiu transformar uma diferença que era de duas posses de bola em duas posses de bola, e tá, aí você tem que contar com o quê? Com as besteiras da equipe do San Francisco 49ers, né? De Migaroplo, um passe patético que dá uma vida, dá sobrevida para a equipe do Dallas, ele é interceptado, passe muito ruim, o Fred Warner sai com uma lesão, tornozelo sozinho, você fala aí, cara, agora a coisa complicou, agora a coisa fica problemática, vem o touchdown do Dak Prescott correndo sozinho ali pelo meio, passando 23 a 17, temos um jogo ali com um pouco mais de 8 minutos para acabar a partida, vocês têm que correr com a bola. Começam de novo a equipe dos 49ers abusados, parecia que os dois times tinham compromissos marcados para a semana que vem, e estavam falando, não, vai você, não estou afim de jogar em Green Bay, né, o San Francisco agora vai pegar Green Bay Packers, não estou afim de jogar lá, muito frio, ah, mas eu também não estou afim de ir para a tampa, eu marquei uma coisa, com os dois times, um tentando perder, o jogo foi se estendendo, foi ficando mais longo do que a gente imaginava, porque pareciam duas equipes de fato muito tentando perder. Tem um fumble do Kiro, que por sorte teve um passe muito ruim do Garoplo, a bola bate no chão antes, se salvou, uma quarta para um na linha de 50 jadas, 50 jadas, cara, 4 para 1, era um quarterback sneak, vai nessa, vai nessa, mas não, eles vão lá e fingem que vão para o quarterback sneak, não vão, e dão o delay of game, né, e aí vem, entrega a bola para a equipe do Dallas Cowboys, com três tempos para pedir, três minutos no relógio, basicamente, em uma jogada a equipe do Dallas Cowboys chega na mesma linha de 50 jadas, você fala, pô, e aí, grande mérito, se ele tivesse tentado e não tivesse conseguido, estava no mesmo lugar, estava na mesma situação, pede o Fred Warner, o Fred Warner é baleado, sem o Bolsa, você confia mais na sua defesa do que seu ataque, conseguir uma jarda, uma jarda apenas, correr com a bola, tenta alguma coisa, não, beleza. A equipe do Dallas Cowboys acaba tentando até uma quarta para 11, um passe que, olha, passa muito perto do Wilson conseguir fazer a recepção, não dá certo, a bola volta para a equipe do San Francisco 49ers, e aí começa um monte de coisa, né, eles tentam uma corrida, Dallas para o relógio, tentam uma corrida, Dallas para o relógio, até que o Randy Gregory faz uma falta muito besta, mesmo que você fala, pô, agora acabou, né, foi a 14ª falta da equipe do Dallas Cowboys, e a falta que era para encerrar a partida, deixar pouquíssimo tempo no relógio. A equipe dos 49ers não acaba, não acaba nunca esse jogo, a equipe dos 49ers consegue um first down, que encerraria o jogo, aí é revisto o lance, e de fato ficou ali faltando polegadas. A equipe dos 49ers, naquela besteira, vou tentar, não vou, vai tentar o quarterback sneak, consegue, mas aí tem um falso start, que, olha, confesso a você, eu não vi esse falso start, muito, muito, muito questionável essa chamada, arbitragem louquinha aí para ter mais entretenimento, o pessoal até brincou lá que rolou o pix do Jerry Jones, mas eu não gosto de entrar nesse papinho não, mas a piada vale, não teve isso não, mas a piada vale, eles viram um false start, que eu confesso que não vi, não replayi, que mostrou. A equipe do Dallas Cowboys volta até essa posse de bola, tem um punt, volta até essa posse de bola, não gostei da postura da defesa da equipe do San Francisco 49ers, tinha 40 segundos no relógio, 32 segundos no relógio, e a equipe dos 49ers, ok, vou defender lá no fundo, mas eles deixam 20 jardas, depois eles deixam mais 10 jardas, cara, você vai dando posição de campo, porque eles davam 10 jardas e saíam do campo, então gastava pouco tempo no relógio, eles iam chegar se aproximando e tendo condições de uma Hail Mary ou uma jogada melhor, mas aí vem mais uma burrice, para mim burrice, uma chamada muito ruim da equipe do Dallas Cowboys, porque o Deco Prescott sai correndo pelo meio do campo, não tem mais tempo para pedir, tinha 14 segundos no relógio, ele sai correndo, faz o slide, para ali aquela jogada, só que ele tem que formar muito rápido, eles formam a linha muito rápido, a arbitragem tenta entrar no meio, porque não tem saída banco, a arbitragem tem que tocar na bola, antes de começar uma jogada, não tem aquela coisa, arruma direitinho e vamos rápido, não, a arbitragem tem que posicionar, é a arbitragem que tem que posicionar a bola, e nesse período, acabou, estourou o relógio, e deu a vitória da equipe do San Francisco 49ers, que vai ter vida difícil, jogando em Green Bay, com toda a certeza, ainda mais dependendo da condição física do Nick Boas, que saiu com a concussão, e também do Fred Warner, com esse problema no tornozelo, se não tiver esses dois jogadores, a situação que é muito complicada, fica ainda mais, o 49ers já consegue muita coisa para mim, porque é um time que consegue, essa classificação, de uma temporada muito irregular, tem problemas sim, no quarterback, acho que o Jimmy Garoppolo, vai ser um valor, vai ser um cara valorizado, durante a off-season, mas tem ali, seus grandes problemas, e agora, a gente vai ver, o que vai acontecer com o Dallas, porque era uma expectativa, muito grande lá, para a equipe dos Cowboys, cair fora, na rodada de wildcard, com certeza, não estava nos planos, do Jerry Jones, a gente nunca sabe, o que pode esperar, vindo do dono, da franquia, lá do Texas, quero saber a sua opinião, deixa aí o seu comentário, o que você achou, desse jogo todo, eu confesso, que eu fiquei, bem chateado ali, com algumas decisões, dos dois treinadores, quero saber a sua opinião, e a gente volta, daqui a pouquinho, mais tarde, para falar, da partida, entre Kansas City Chiefs, e Pittsburgh Steelers, aquele abraço, hein?